E aí galera, estamos aqui dentro do DD da Buscar Esse que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ele tem 48 lugares Ele é, seria um executivo Então eu vou mostrar pra vocês aí as poltronas O que tem de diferente nesse veículo Já mostrei um outro DD aqui que tinha outro padrão de poltronas, né Essas daqui são poltronas mais simples, né Elas não tem o revestimento em couro, como o do outro que eu mostrei pra vocês Mas são poltronas muito boas também Daqui a pouco eu vou sentar em uma e a gente vai testar aí pra ver como elas são Como eu falei, 48 lugares E assim, o espaço aqui pra um ônibus de 48 lugares Tá bem legal Bem legal O PIS é aquele que simula um acabamento em madeira Ele tem aqui o controle do sistema multimídia Deixa eu mostrar no ángulo correto aqui pra vocês Controle do sistema multimídia Pra você regular e trocar os canais de áudio Regular o volume do que você tá assistindo As telas dele são retráteis Você pode abrir apertando esse botão aqui, ó Bem de apertar esse botão até ela abriu Até ela abriu Ela acende Olha aí Acende Logo da Buscar E aí começa a passar o que tiver passando aí no sistema de entretenimento Filme Enfim Televisão Algum canal Bem legal Fechar aqui de volta Travou Vou mostrar pra vocês aqui, ó Geladeira Aqui uma máquina aqui pra bebida quente e fria As poltronas mais espaçosas do ônibus Vamos aproveitar que a gente já tá aqui E vamos testar essas poltronas aqui Aí galera, reclinação pra um ônibus de 48 lugares Muito boa As poltronas são muito gostosas de sentar Deixa eu me ajeitar na poltrona aqui pra eu sentir ela melhor Bem anatômicas mesmo A poltrona se encaixa no seu corpo São macias O encosto da sua cabeça aqui também é macio O espaço, como eu falei pra vocês, né Essas poltronas que ficam aqui atrás da escada São as mais espaçosas do ônibus, ó Meu pé nem encosta lá Lá no fundo E tem 48 lugares do carro Bem legal Aqui a gente tem as luzes de leitura E a saída do ar-condicionado Acho que nesse caso aqui não tá ligado Mas as luzes de leitura desses veículos aqui Elas são touch screen Só passa o dedo e ela acende Aqui tem a saída do ar-condicionado Eu tenho um outro vídeo que eu já fiz aqui Mostrando um outro buscar ali Que lá tava ligado esses sistemas E aí deu pra mostrar aqui Isso aqui é touch screen Bom galera Vamos lá pro piso de baixo Mostrar ele pra vocês agora Olha esse salão inferior aqui galera Sofazinho de reuniões Aqui ó Tem um catálogo da Buscar Normalmente com os revestimentos das poltronas As informações técnicas Esse aqui é o catálogo do Vistabus 340 Muito legal Olha aqui ó Porta revistas aqui Que tem uns catálogos Sofazinho aqui ó Esse aqui é mais voltado pro turismo Dá pra perceber Muito legal Olha a A iluminação do salão de passageiros Como que é Muito legal cara Aqui ó Mesinha de reuniões aqui ó Com a mesinha aqui no meio Dá até pra vocês jogarem um dominó Aqui na viagem Vou mostrar ele por fora agora pra vocês Esse aqui é o prata né Tem um vermelho Acho que o azul tá aqui também Se tiver eu mostro pra vocês Aqui ó Mais uma vez um detalhe pra vocês Olha como que a seta dele pisca Esse aqui é o Mercedes-Benz Olha aqui no CRS DD Esse aqui é o 15m Por lá O que é o seguinte é o принципе É o primeiro lugar O primeiro lugar Vamos pegar o seu interior O primeiro lugar E o segundo lugar 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 Vê a loja, vizinha, galera. Olha só. Vê a loja. Vê a loja.